E aí E aí E aí E aí Como você viu o começo do check de russia? Rapaziada, eu prefiro jogar os jogos do Glazer Mas... Tando legendado, tá bom Porra, perdi o bagulho que tinha lá, puta que barulho. Faltamos com munição. Faltamos com sangue. Faltamos com sangue. Tem barulhinho, vai tomar no banho. Cuida não, hein. Caralho! Saí! Dá pra desviar, pular e puxa! Vamos lá! Tente tomar dano, tente tomar dano, tente tomar dano! Porra! Vá! Tentei chegando, vai! Tente tomar dano! Tente tomar dano! Porra! Tente tomar dano, caralho! Eita porra, porque eu queria bater ali em cima, sim. Fudeu! 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 Toma, rapaziada, pelo que ele tá aí! Sai, bicho feio da mulher! Toma, filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Maralho! Respeita o pai! Sem nenhum remo! Sobreviva a descida pelo cano! Sobrevivemos, hein? Troféuzinho! No esquema! Não sei se tem a ver em tomar dano ou não, mas... Conseguimos aí na cagada sem tomar dano! Sobreviva a descida! 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 Sobreviva a descida!